Meu coração tá cansado de apanhar Batendo errado por quem não diz me amar Tá compensando mesmo é beber sozinho Só um copo na mesa, tô mais feliz com a minha cerveja E sem ter hora pra voltar do bar Eu vou seguir carreira solo E tô trocando o repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo que eu tô mal No meu final eu vou seguir carreira solo E tô trocando o repertório E na minha cama o meu show segue normal Com participação especial Tá compensando mesmo é beber sozinho Só um copo na mesa, tô mais feliz com a minha cerveja E sem ter hora pra voltar do bar Eu vou seguir carreira solo E tô trocando o repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo que eu tô mal Vou pro final eu vou seguir carreira solo E tô trocando o repertório E na minha cama o meu show segue normal Com participação especial E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.